Não, o Afonso só fuma maconha às vezes. Eu fumei, eu acho que umas cinco 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 vezes. Aí, olha, eu fumei. Não, não, mano. Eu conto, eu conto. Que é que eu conto? Afonso, não foi cinco vezes. Você quer que eu conto? Foi cinco vezes, pô. Falaram pra mim assim, eu fumei com o Thiago. Aí ele falou, ó, é bom demais fumar e trantar. Eu falei, meu irmão, acho que vai estragar nossa amizade. Aí, mano, esse moleque é um otário, tio. Ele é um otário. Tchau, 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 tchau.